Apesar da mobilização de soldados e aviões do Exército Brasileiro nas últimas horas, cerca de mil novos focos de incêndios foram declarados na Amazônia. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O saldo marca um aumento de 78% em relação ao mesmo período do ano passado. Hoje o presidente da França anunciou que irá liberar 91 milhões de reais para ajudar o combate ao fogo. O presidente Jair Bolsonaro questionou o interesse de Emmanuel Macron. Para tentar auxiliar ainda mais a região amazônica, nesta segunda-feira, na Casa Civil, o ministro Onyx Lorenzoni se reuniu com chefes de outras pastas para discutirem a questão da floresta amazônica e a oferta de países que se disponibilizaram a colaborar no combate às queimadas. O governo de Israel anunciou o envio de um avião para auxiliar os trabalhos das Forças Armadas Brasileiras. A informação foi dada no domingo pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, após reunião no Palácio do Alvorada com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Logo após a reunião, o presidente anunciou que aceitou a ajuda de Israel para combater os incêndios. Já no exterior, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta segunda-feira que a cúpula do G7 conseguiu organizar uma ajuda imediata de 20 milhões de euros para o combate às chamas na Amazônia, valor que equivale a quase 91 milhões de reais. A maior parte do dinheiro do grupo dos sete países mais ricos do mundo seria destinada ao envio de aviões tanques para apagar os incêndios. O G7 também propôs uma assessoria a médio prazo para o reflorestamento da Amazônia. O projeto deve ser apresentado na Assembleia Geral da ONU em setembro. Além disso, para o Brasil receber a ajuda, o país teria que concordar em trabalhar com ONGs e populações locais, de acordo com o governo francês. Ao sair do Palácio da Alvorada, nesta manhã, Bolsonaro questionou o interesse de Macron em ajudar no esforço contra queimadas na Amazônia. Macron promete ajuda de países ricos à Amazônia. Será que alguém ajuda alguém? Você é uma pessoa pobre, né? Sem retorno? O que está de ouro da Amazônia? O que eles querem lá há tanto tempo? No Twitter, o presidente escreveu que Macron, abre aspas, nem disfarça suas intenções atrás da ideia de uma aliança dos países do G7 para salvar a Amazônia. Como se fôssemos uma colônia ou terra de ninguém. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também falou a respeito do Brasil aceitar ou não essa ajuda. Maia disse que o Brasil é hoje um país que vive dificuldades financeiras e que o Brasil tem todas as condições de receber e utilizar bem os recursos. No entanto, ressaltou que é preciso deixar claro aos países de que a região amazônica, assim como em todo o território nacional, a soberania é do Estado brasileiro. No final de semana foi importante. O presidente da França ficou isolado. Acho que ele tem razão na crítica ao desmatamento. Todos nós temos a mesma preocupação que ele. Mas daí transformar isso numa crise da União Europeia com o Brasil, com o Mercosul, de um tratado, de um acordo que vem sendo construído ao longo de 20 anos, e eu acho que os próprios países do G7 deram um freio nesse excesso. Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, as críticas do presidente francês à Amazônia prejudicaram a imagem do Brasil e que o bom senso prevaleceu na reunião do G7. Não existe nenhuma relação entre um problema na Amazônia que acontece todos os anos. O exagero que foi colocado nesse problema, ele existe. O Brasil sabe disso. O Brasil tem preocupação com as queimadas que acontecem todos os anos. Não aconteceu só em 2019. Agora, a relação aí, eu acho que é um oportunismo dizer que isso tem relação com os produtos brasileiros. A procuradora-geral da República, Raquel Doge, defendeu hoje que sejam utilizados 1,2 bilhão de reais pagos pela Petrobras em um acordo feito com autoridades dos Estados Unidos pela Operação Lava Jato no combate às queimadas na Amazônia. Para esta terça-feira, está previsto um encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores da Amazônia Legal. Os chefes dos poderes estaduais solicitaram a reunião para tratar do combate a focos de incêndio na floresta. Um dos pedidos dos governadores é que o governo federal estabeleça uma agenda permanente de proteção, conservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia. E durante o final de semana, assim como prometido pelo governo, foram enviadas tropas das Forças Armadas para ajudar no combate às queimadas e também ao desmatamento da floresta amazônica. Os soldados já atuam nas fronteiras e em locais considerados críticos. Em outra frente, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, também ofereceu aos estados que fazem parte da Amazônia Legal homens da Força Nacional, que irão atuar no local até o fim de outubro. Neste domingo, em Brasília, 30 bombeiros foram destacados para a região para prestar apoio às atividades do Ibama. Outra providência tomada pelo governo federal foi o lançamento de um edital para contratar uma empresa privada para monitorar diariamente a floresta. Outra providência tomada pelo governo federal